Ela é geógrafa, poeta, política, foi ministra da defesa do Equador e chanceler do seu país em dois governos diferentes. Também representou o Equador nas Nações Unidas, em Genebra e aqui em Nova Iorque. Estamos falando de Maria Fernanda Espinosa, que na próxima semana vai fazer história, se tornando a primeira latino-americana a presidir a Assembleia Geral. Presidente, bem-vinda e parabéns pela sua vitória. Muito obrigada. Presidente, a primeira pergunta é como é que a senhora se sente sendo a primeira latino-americana mulher a presidir essa casa? Bom, eu diria que é a vez um honor, é um privilégio, mas uma grande responsabilidade, porque de alguma maneira é uma forma de representar as mulheres não somente da América Latina e do Caribe, mas do mundo inteiro, porque resulta que sou também a quarta mulher em presidir a Assembleia Geral da ONU em 73 anos de história. Por tanto, quando as mulheres estamos exerciando posições de alta responsabilidade, nos toca fazer um doble esforço, nos toca provar que nos vemos ganado esse lugar porque temos as capacidades, porque temos a competência e porque podemos fazer melhor ou igual que puderam fazer os homens. Assim é que aqui estamos listas para enfrentar os grandes desafios que presenta o mundo nesses momentos, os grandes desafios do multilateralismo e também a necessidade de levar as Nações Unidas mais perto da gente. Agora, esse ano, logo depois da sua estreia nessa casa, digamos assim, vai haver uma reunião bastante importante no Marrocos, a reunião sobre migração, a importância do Pacto Global para a Migração. De que forma a senhora acha que esse pacto vai realmente ajudar os migrantes, concretamente falando? Bom, realmente o Pacto Global das Migrações é um dos éxitos e uma prova de que o sistema multilateral não somente é uma necessidade, mas é a única maneira de resolver os grandes problemas que enfrenta a humanidade. O Pacto Global das Migrações é um paraguas normativo para que todos os países possam suscribir um compromisso em favor dos direitos das pessoas que se encontram em mobilidade, que a migração seja vista como algo natural, que seja regulada, que seja regulada e que seja ordenada e que as pessoas que estão nesse fluxo não possam gozar de todos os seus direitos. Eu acho que isto foi um grande logro das Nações Unidas, que se vai ver refrendado políticamente na próxima cumbre que terá lugar em Marrakech, em Marrocos, em diciembre deste ano. Há um grande compromisso dos jefes de Estado e das Governo para que realmente exista uma apropriação de todos os países deste Pacto Global que vai em favor de as pessoas em mobilidade humana. E até porque, presidente, os migrantes contribuem para as sociedades em que eles vivem, eles trazem o seu aporte. Eu acho que uma das maiores riquezas que a humanidade tem é a diversidade, a diversidade cultural, sua diversidade biológica, sua diversidade em formas de pensar, de fazer, enfim. E eu acho que a migração permite justamente celebrar essa diversidade. Os migrantes também aportam as economias dos países, não somente aos países onde se encontram, mas aos países de origem. Os migrantes são atores econômicos importantes, são atores que enriquecem as culturas dos países onde chegam e, ademais, eu acho que ele faz que o nosso planeta, que o mundo, seja mais humano e seja mais tolerante e aberto a processar essa enorme riqueza que temos os seres humanos. E, para terminar, nós sabemos que vai ser um ano de bastante trabalho, a sua agenda está cheia, a senhora tem sete prioridades, a senhora disse que é uma para cada dia da semana. Mas a senhora também é poeta. Então, como é que a poesia vai ajudar a senhora nos trabalhos aqui, nessa casa, no dia a dia? Eu diria, sempre digo que a poesia é a dignificação da palavra. E acho que a política e a política internacional têm que ser também um exercício de dignificar o discurso, a palavra, a capacidade de diálogo. Acho que a política e a política internacional vão ser cada dia melhores se têm mais poesia. A poesia tem que dignificar, tem que levar sentido e contenido a as decisões políticas que tomamos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto